Fala rapaziada Bora mostrar aqui Os animais do bingo de hoje Aí ó Dois maconinhos Cadê? Vamos ver Mostrar por lá Tem carneiro Tem carneiro hoje Apenas R$10 a cartela Isso é pra mostrar o porco ali Aí ó Dois porcos Bom pra churrasco já E aqui ó R$10 a roda Quem ganhar R$10 a cartela Que você na alegria da festa de São José Aí metade de calvar Da nossa família Que o que fez do seu sangue Guarda nós o nosso nome O que fez do nosso nome O que fez do nosso nome? 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 Pronto R$10 a cartela Última noite Não Encerramento das novena Aqui em São José Hoje é a missa Já Encerramento Onde vai estar correndo O bingo Com Dez garrotes Oito Ovelhas E dois porcos E a rapaziada Tá todo mundo aqui Querendo levar o boi pra casa O que eu sou?